A Associação Amigos da Fundarte completa 20 anos de fundação em 2015. E esse é o assunto do Não é Bem Assim dessa semana. Vamos entender mais sobre o trabalho da entidade e também a comemoração desse aniversário. Você já sabe, o Não é Bem Assim é terça-feira, depois de Por Trás do Espelho.